...que extrapolaram seu ambiente e se tornaram obsessão nacional. Mas foi o que aconteceu nos anos 70 com os rádios Faixa do Cidadão. Em uma década em que poucos tinham telefones móveis, a Faixa do Cidadão se tornou porta-voz dos motoristas americanos. Falar na Faixa do Cidadão era como hoje falar em uma sala de bate-papo da internet. Todos tinham seus nomes ou apelidos. Bem, o meu era Big Bob, mas havia o Asqueroso, o Cheiroso e havia também o Fedorento. Ah, e tinham sua própria linguagem. Que tal o Sul? O que há no Galinheiro de Kentucky? Tradução. Vou para o Sul. Tudo certo na passagem de Kentucky? Entendido, amigo. Os caminhoneiros de hoje imitam a gíria usada por seus irmãos dos anos 70, mas as ondas da Faixa do Cidadão não estão congestionadas. Nos anos 70, os americanos compravam em média 7 milhões de aparelhos por ano. Naquele tempo, todos andavam na estrada com esses aparelhos e todos falavam com todos. Falavam com suas avós. Eu falava com a minha avó na Faixa do Cidadão. A Faixa do Cidadão operava como qualquer radiotransmissor. Tinha 40 canais de transmissão em banda estreita entre 24 e 27 MHz. Uma estação de rádio normal faz sua radiodifusão por meio de uma antena em uma torre. Mas a Faixa do Cidadão transmitia por uma antena curta, no máximo de 3 metros de altura, o que limitava seu alcance a cerca de 8 quilômetros. Em 1974, quando o limite de velocidade nas autoestradas caiu de 110 para 90 quilômetros por hora, a Faixa do Cidadão se tornou uma arma secreta para os caminhoneiros. Os caminhoneiros estavam interessados em guardar a mais de 90 quilômetros por hora. Então, procuravam localizar os radares e se comunicavam entre si para indicar a localização deles. Em 1975, a cultura pop adotou esses rádios e inspirou os motoristas comuns a aderirem e se tornarem aficionados. Fabricantes desses rádios, como a Midland de Kansas City, Missouri, aceleram sua produção a um ritmo ainda mais frenético. Este modelo de Faixa do Cidadão foi um de nossos primeiros rádios de 23 canais. O público-alvo era o motorista comum. Era fácil encontrar o rádio no Chevette, ou no Gremlin, ou carros assim. O preço de varejo no começo dos anos 70 era de 100 dólares. Como a maioria das manias, o fenômeno da Faixa do Cidadão gradualmente desapareceu. Na década de 80, motoristas trocaram seus rádios por telefones celulares e os rádios Faixa do Cidadão voltaram a seus donos originais, os caminhoneiros. Bem entendido, né? A tecnologia dos anos 70 foi avançada o suficiente para deixar um legal... A passagem do Cidadão vai ter bastante migrants... Uma coisa que já irá fazer scenes com uma shirts ocupação,